O palhaço, ele tá sorrindo, odeia a polícia, eu não tô mentindo No plantão, coleção de bico, armamento forte, você tá fudido Agora escorrem dentro do meu sangue, a sua puta que é meu sobrenome Esses mano fala que trafica, telefone, isso é mentira Fode, 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 vagabunda, sério mano, amo essa bunda Ela joga pra quem é de raça, invejoso, nunca me abala Puta eu sei, zero sentimentos, minha foto 30 é forte igual uma guila Tem e-mail Boa, alpe, 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 alpe Manica trocada, eu olho do outro lado, fica de frente na atividade, repassa na droga pescada